Se esconda Me deixa de lado Tira a onda Me humilha, me deixa pra baixo Diz que sou fraco Faz tudo errado Me engana Me deixa pra baixo Me difama Me humilha e seja covarde Faz só maldade Muda de cidade Talvez eu consiga Te esquecer Talvez eu consiga Odiar você Se é impossível Você me amar Me ajude de vez a te arrancar Do coração Eu já tentei fazer de tudo Mas ela não me entende Às vezes o coração bate descompassado Se não dá pra gente ficar junto É melhor você ir embora Se esconda Se esconda Me deixa de lado Tira a onda Me humilha, me deixa pra baixo Diz que sou fraco Faz tudo errado Me engana Me engana Me bate na cara Me difama Judia e seja covarde Faz só maldade Mudar de cidade Mudar de cidade Talvez eu consiga Talvez eu consiga Talvez eu consiga odiar você Se é impossível você me amar Me ajude de vez a te arrancar Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração